Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui direto do CTM. Vamos iniciar mais uma aula teórico-prática abordando um assunto muito interessante que é, vamos dona Lia, que é o complexo quadril pélvico-lombar. Eu estou aqui com a nossa equipe que vão participar. Está lá o Matheus, a Lúcia, o Léo, o Toshi, o Eduardo, o Alisson e a Regiane. Tá bom? Então, o nosso bate-papo hoje, será, estou ajustando aqui a câmera, vamos colocar aqui. Olha, o Alisson já apareceu aqui, o Leandro já apareceu aqui, a inteligência, o Felipe, a inteligência, Lia, ó, aqui, ó, tá? Aqui, devagarinho, tá? Você faz aqui, o dedinho assim, devagarinho, depois aqui você fecha, tá bom? Vamos dar fechadinho aqui. Bom, pessoal, boa tarde para todos. Um dos assuntos muito discutidos dentro do treinamento, e vocês têm discutido nisso muito, né? Essa questão de treinar a força antes, né? A força, a força hipertrófica, a potência, antes do quê? A estabilidade. Isso. Então, essa é uma questão muito interessante, né? Dentro de uma hierarquia, alguns chamam de periodização, nós chamamos de planejamento, o nome não importa, né? O que importa é que você tenha uma sequência, uma organização do treino, tá? Então, nós temos discutido muito essa questão do que é periodizar com o atleta. Ok, competição primária, competição secundária, eu vou me preparar para o Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Mundial, isso é um tipo, né? Eu tenho, me preparar para a maratona, eu tenho competições importantes, então, ciclo de treinamento são muito bem estruturados, tá? No nosso caso, que é o caso do nosso grupo aqui, o nosso foco é saúde bem-estar, né? Lúcia, como é que é planejar para quanto tempo? A sua aluna está há quanto tempo com você? Ah, seis, oito anos. Seis, oito anos, hein? E Alisson, como é que é, né? Hein, Regiane? Pedro? Tô, chegar com a dona Maria, você está planejando ter micro-sílio de choque para a dona Maria? Claro, tem jeito, né? Então, isso é uma questão muito interessante, mas nós somos muito práticos aqui, extremamente científicos, mas muito objetivos, tá? Então, nós sempre pensamos no planejamento, como o treinamento multifuncional prioriza a globalidade, o ser humano de forma integral, nós pensamos, então, em desenvolver capacidades que vem com saúde bem-estar, sempre pensando na globalidade. No entanto, o que foi? O microfone não para, porque eu fico mexendo aqui. Então, vamos aqui, então, vamos colocá-lo aqui. Parou, essa é uma questão durinha. Não é questão dita. Então, essa questão de nós distribuirmos as capacidades biomotoras, vocês vão perceber que nas nossas aulas, elas aparecem em todas as aulas. Toda aula trabalha no seu corpo na nossa motora? Resistência muscular localizada? Toda. Estabilidade? Toda. Toda, mobilidade toda? Toda aula. Toda. O que? Potência? Não. Não necessariamente. Força hipertrófica não é a magnitude da carga do nosso trabalho. Eu disse para vocês terem uma introdução, uma ideia do conceito. Então, uma outra discussão muito interessante, né? Quando nós formos falar sobre a prática, né? No treinamento multifuncional, nós utilizamos os exercícios isolados, como técnica, os exercícios globais ou em cadeia cinética. Lembrando que o seu sistema nervoso não entende que eu quero fazer uma rotação externa, né? Para alongar o rotator interno. Entende que o corpo todo está sendo solicitado. E que, por circunstância, aquele movimento que eu tenho que focar é na rotação externa. Então, por isso que nós consideramos, na nossa proposta metodológica, sim, os exercícios isolados. Que, provavelmente, no curso de treinamento funcional, as pessoas vão falar só sobre os globais, multiarticulares, parecidos com as atividades cotidianas. Não está errado. Mas a literatura não mostra essas evidências. Por isso, eu vou repetir, eu já tenho falado algumas vezes, existe o chamado paradoxo do treinamento funcional ou multifuncional. O que é o paradoxo? Se eu tenho um complexo articular de um ombro, que é o nosso motivo, e eu preciso trabalhar uma rotação medial, e eu percebi que o meu aluno tem um problema nos rotatores, né? Claro que se eu vou fazer um arremesso no handball, se eu vou fazer um movimento de supino, se eu vou fazer um movimento de tênis, eu estou trabalhando essa articulação dentro do complexo integrado, ok? Porém, a intervenção e a ação do professor no sentido de minimizar aquele déficit que nós descobrimos durante a avaliação. Dá para treinar de forma global? Como é que eu faço um arremesso unilateral de Metzibol? É um exercício de potência, que depende do quê? De todo um complexo articular, um complexo, uma relação do oblíquo anterior, né? O meridiano que passa por aqui, olha, eu abro, vai desde a escápula do ombro do corpo quadril. É, meu aluno, tem problema de encurtamento de ombro. Eu não vou treiná-lo fazendo um arremesso. Isso é potência. Pode ser só para a gente, para nós entendermos um pouquinho essa questão. Então, o que nós vamos falar hoje? É o complexo articular do ombro. Isso aí é um negócio que está tapando para muita manga, né? É bem complicado. Quer dizer, nós temos os grandes complexos articulares do tornozelo, do joelho, o complexo articular do quadril, alguns incluem o CQPN, complexo quadril, pélvico, lombar, para não dividir, e temos o complexo articular do ombro. Então, obviamente, eu não estou falando aqui da cervical, ok? Nenhum, da cabeça cervical, seria uma outra história. Bom, para nós entendermos, é uma revisão rápida de cinesiologia, que vocês estudaram isso aí, né? O complexo articular do ombro, ele é composto de quatro articulações. A glenumeral, uber, a cavidade glenoide, a glenumeral, a escápula toráxica, escápula toráxica, e depois a crômio clavicular e a estérvia clavicular. São articulações que, normalmente, nós não damos muita atenção, mas, obviamente, que elas participam de movimentos, como, por exemplo, um desenvolvimento de ombro, uma cortada do vôleibol, quando você tem os movimentos que vão acima da cabeça. Então, você tem a intervenção dessas articulações. Então, nós vamos nos ater a uma articulação que é a que mais nos preocupa, e que os nossos professores vão dar para vocês algumas dicas práticas, que é o que eles fazem no dia a dia. Que não adianta você saber que o manguito rotatório é composto de quatro ou cinco músculos, que o redondo maior faz isso, que você não sabe da treina. Não adianta. Porque tudo isso aqui está no livro de sinesiologia. Então, eu vou mostrar novidades aí. Dica interessante. O complexo articular é o mais móvel do nosso corpo. Portanto, ele tem muita mobilidade. Ou deveria ter muita mobilidade, teoricamente. Nós tivemos aqui, temos aqui o nosso aluno, que tem uma síndrome chamada síndrome de ombro congelado, que é um processo crônico, causa desconhecida, mas que provoca uma rigidez no ombro. Na literatura, você encontra a síndrome do ombro congelado. O que é? Viram, então você apertou aqui. É, acho que eu... Está vendo a nossa câmera mesmo? É que filmar com a câmera é uma coisa, filmar com os raios de celular é outra história, não é? Bom, pessoal, então, olha, o que acontece com esse complexo articular? Paga um preço muito alto. Nós pagamos um preço. Como ela é uma articulação muito móvel, e se vocês estudarem, voltam depois, dá uma olhadinha lá nos livros de sinesiologia, vocês vão ver a amarração, a quantidade de tendões, de ligamentos, de tendões, que inserem nesta região, ó, nesta região, a quantidade de tendões que estão aí imbricados para te dar estabilidade. Ok? Então, esse é o problema. O que acontece? Acontece com a inatividade, com esforço repetitivo, posturas, estresse emocional, algumas doenças adquiridas, traumas, provocam o quê? Alterações nessas duas capacidades. Então, nós tendemos a perder a mobilidade e, consequentemente, a estabilidade é comprometida. Eu posso ter muita estabilidade e pouca mobilidade. Posso ter mobilidade e pouca estabilidade. Ok? Mas, na verdade, nós precisamos um equilíbrio dessas duas capacidades biomotoras. Tá bom? Então, o que nós vamos ver na prática? Para a gente entender um pouquinho, olha, nós temos os chamados músculos do manguito rotator. E aí, a literatura é muito clara. Fala em quatro ou cinco músculos. Às vezes, seis. Aparecem seis músculos, né? Então, nós temos aqui... Vamos entender um pouquinho, olha. Nós temos aqui o úmero, a cavidade glenóide, o lábano. Aí, você tem a estrutura da escápula, a espinha, né? A situação da estrutura face anterior e posterior. E ainda você tem aqui, que não aparece aqui, né? A clavícula passando pela frente. Então, por isso, nós temos a acrômio clavicular. Você vai no acrômio, né? E você tem a clavícula. Acrômico, a clavícula. Aí, você tem estérno clavicular. O osso externo, lá o manubre, né? E até o processo chipote tem o estérno, articulação estérno e clavícula. A clavícula é o conto do estérno. E temos uma que é muito importante, que nós vamos falar hoje, mas que a gente trabalha, que é a escápula doutora. Ok? Então, os movimentos da escápula, quando ela se movimenta e quando ela se movimenta é com a participação do ombro. Aí, nós temos os movimentos, né? De elevação, depressão, chamado encolhimento, né? Mas, na musculação, a pessoa faz bastante o encolhimento, né? Para trabalhar com os elevadores da escápula, o trapézio, tá? Aí, você tem a abdução, adução. Aí, você tem a protração, retração. Às vezes, aparece como sinônimo, mas, eu tenho a abdução, adução, eu tenho uma retração e protração. Quando envolve a participação do úmero. Então, nessa articulação, você provoca essa protração e retração. Aí, você tem, por exemplo, na extensão do cotovelo, você observa a abdução, adução, ou a protração e retração. Se a escápula funciona assim, ou quando eu faço a extensão do cotovelo, a minha escápula perde a estabilidade. Então, fica a escápula à lado. Por isso que, no nosso teste de flexão e extensão de cotovelo, nós observamos esses déficits. Tá ok? Então, vamos lá, para a gente entender um pouquinho. Então, eu tenho o deutóide, que está aqui. Depois, eu tenho o supraespinal, eu tenho a espinha, né? Da irica. O infraespinal, o supra, está aqui em cima, ele passa por aqui. Eu tenho uma lesão nesse mundo, o tendão supraespinal. Então, está lá, está bem estragadinho. Exercício, treino, idade. Aí, você tem o supraespinal, o infraespinal, o subescapulado, o redondo menor, e tem mais o redondo maior, que está aqui escondidinho. Tá ok? Então, esses são chamados músculos do manguito rotatório. Aí, comumente, você vê as pessoas lá, né? O cara chega na academia e pega o pesinho e fica fazendo assim, né? Fica idiotice, né? O peso. O cara não entendeu o retorno de força. Ah, estou fazendo rotação interna. Não, o retorno de força, onde é que está? Uma questão de estudar. Então, aí você vê o cara fazendo os pezinhos livres, né? Existem algumas dicas aí, né? Do fortalecimento. E, às vezes, o cara está fazendo fortalecimento e ele nem sabe se o aluno tem mobilidade, sabe o que ele não testou. Ele acha que o aluno tem enfraquecimento de manguito rotatório. Então, é comum, os caras que lá na academia, que nem uns topos lá fazendo assim, que ele fala, ah, problema do manguito rotatório. Como é que está o serrático? Como é que está o rombórdio? Como é que ele escapa? Ah, mas ele está fazendo rotação interna, rotação externa. Tá ok? É importante? Claro que é. Mas quando, por que, quando? Tá ok? Então, vamos ver. O movimento. Rotação medial do braço. Vem cá, Matheus. Mostra. Posiciona. Mostra. Rotação medial do braço. O que é? Rotação medial do braço. Isso. Rotação medial. Ok? Rotação medial. Está voltando para a linha média. Ok? Rotação medial. E se flexiona o cotovelo, né? Facilita o movimento, né? Então, o que eu tenho? Tem uma rotação interna, rotação interna, rotação medial. Então, vamos lá. Rotação medial do braço. O que ele está fazendo? O subescapular. É o músculo que está escondidinho aqui na escápula. Esse braço de escápula. Tá? O músculo está escondidinho aqui na escápula, né? Está por dentro da escápula. Então, ele puxa esse movimento. E quem mais? Quem está aí? Redondo maior. E o redondo maior, que está escondidinho aqui embaixo. Então, quando eu faço esse movimento para dentro, uma rotação medial, eu estou fortalecendo o que? Qual o músculo? O subescapular. O subescapular. E se eu quero alongar esse músculo, o que eu devo fazer? Eitoxa. Você tem que ter encurtado. O movimento? Tem que ter um movimento contrário. Então, se eu quero alongar, olha o movimento. Eu não vou fazer com o peso aqui. Tá bem? Então, eu vou fazer uma rotação lateral. E quem que está puxando na rotação lateral? Isso. O infraespinhal. Tem a espinha ali que cai baixo. Infra, baixo. Então, o que ele está fazendo? Ele está puxando o braço. E quando eu faço a rotação medial, o que acontece? Estou alongando os rotatores internos. E se eu quero alongar o infraespinhal, o que eu faço? Rotação interna. Tá ok? Então, já está na dica dos exercícios. O que mais? Vamos lá. Rotação medial, rotação medial. E eu tenho a abdução. A abdução do ombro. Quem que é o potente? Quem que faz o início da abdução? É o? Isso. É o ínfro. Primeiro, ele começa o infraespinhal. Ele está lá, ele faz com a cabeça sobe, ele escorrega. E aí, começa a entrar a participação de deutóide. Alguns autores não colocam o deutóide no manguito rotator. Não aparece. Então, isso é muito discutido na literatura. Alguns colocam como manguito rotator o deutóide, a porção medial. E outros não colocam. Eu já encontrei livros que dizem que colocam e outros não. Mas a gente sabe da participação. Tá ok? Então, já vi que... Ih, e para eu alongar esse livro, que é complicado, né? Se a abdução, ó, aqui, feia o movimento. Eu vou ter que fazer o quê? Uma flexão, uma adução, fugindo da linha médio à frente ou para trás. Tá ok? Para potencializar as porções do deutóide. Tá bom? Então, quando a gente alonga o deutóide, eu vou ter, então, também um trabalho de mobilidade. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal. Então, eu tenho aqui, nas direções, os movimentos. Tá bom? Então, o primeiro passo é como é que a gente avalia. Quem vai mostrar o teste? Eu. Bom, pessoal, então, como o professor falou, a gente tem que avaliar, né? Para saber justamente esse exemplo que ele falou, que profissionais nas academias que passam exercícios, sem não saber se o aluno tem ou não uma gravidade de mobilidade e de amplitude de movimento no complexo articular do ombro. Então, o teste que a gente utiliza aqui no CTI, né, de mobilidade de ondas, vou pedir para o Edu ficar de costas, ele vai realizar uma rotação interna, primeiramente, com os dois braços, depois uma rotação externa com os dois braços. Vamos lá, Edu. Acompanha, externa. Externa e depois interna. Após os braços. Você pode perceber que o Edu tem um pouquinho leve, uma leve assimetria, sem pegar como referência, por exemplo, um dedo médio. Então, um pouquinho do braço esquerdo, um pouquinho mais abaixo. Então, a palavra vai virar por baixo, sempre com a palma da mão pulada para fora. É difícil o Edu ter uma boa amplitude. Agora, eu vou pedir para ele, com o braço direito por cima e o esquerdo por baixo. Mais um. Isso assim. Aí, ó, você pode perceber que sempre de forma com a palma da mão, é, isso que é importante que o professor falou, ele aqui é pedir, pedir para ele não compensar ou com a cervical ou com a torácica. Então, isso é importante, ele não pode fazer um movimento compensatório. Pode virar? É importante, né? É, então, aqui a gente pode perceber que ele tem um pouquinho aqui, com a fita médica, obrigado, professor. Ele, você teria que tirar os centímetros de distância entre os dedos médicos, como eu falei. Então, aqui o Edu teria 12 centímetros. Agora, eu vou pedir que ele vá com a mão esquerda por cima e a direita por baixo. Com a palma da mão esquerda por baixo. Ó, aqui já melhorou a amplitude de movimento. E aí, sem compensar, como o professor falou, é que acho que ele deu até 4 centímetros. É, esse é a lordose dele. Mas aqui ele deu, não deu diferença, deu até, não, deu... Deu zero? Deu zero, gostou. Também não sobrepôs. Então, importante, como o professor e o professor já falaram, não compensar tanto a cervical como a torácica. Que são esses, o método de avaliação que a gente utiliza aqui. Léo, clica na região. Primeiro teste, vamos ver, aqui precisa atratura. Então, vamos lá, repetindo os testes. Primeiro, a rotação é externa. Ela vai de jogar com as palmas da mão para trás. Isso. O segundo. Ajusta aqui, a Liliane. Ela não consegue aqui, aproximar os dedos mínimos. Agora, volta à posição inicial. E você vai colocar, vai fazer a rotação interna. Isso. Também sobe. Não está o desejado, mas está um pouco melhor do que o Edu, as rotações internas. Agora, eu vou pedir para a região de colocar o braço direito por cima. Isso. E agora, o esquerdo por baixo. Ó, aqui, pode ter que ir até sobrepôs. Em sobreposição? Não, não. O que ele está próximo, então? É, bem próximo. Na classificação, é zero, ou seja, considerado normal. Outro lado. Outro lado. Esquerdo por cima. E direito. Ó, percebe que tem uma diferença aqui, uma simetria. Então, aqui, pessoal, por favor. Dedo médio, minha referência aqui, dedo médio com dedo médio. Então, aqui, ela é cinco. No outro, não me guia, mas provavelmente daria um no máximo. Então, há uma simetria aí. Então, pessoal, o primeiro passo para você prescrever treinamento é você avaliar o quanto de mobilidade tem o seu aluno. O que nós observamos? O que nós observamos? No envelhecimento, a inatividade e hoje com o celular, com o computador, nós acabamos adotando uma postura que provoca essas alterações posturais. Obviamente, na nossa avaliação tem os testes para verificar encurtamento de peitoral menor, latíssimo de dorso. A gente verifica córaco braquial, existe latíssimo de dorso e faça córaco lobário, que são outras situações. Ok? Bom, tudo isso é muito bonito, muito legal, bonitinho, está lá no livro, né? Olha a origem e inserção. Olha, não me pergunte, porque eu não sei decorar a origem e inserção desses músculos, viu? Ah, está lá no trocante maior na face. E vocês concordaram, eu não vou ocupar meu HD com decorar a origem e inserção de músculos, eu preciso saber onde é que ele está, o que ele faz, viu? Aí saber de origem e inserção, eu não sou professor de cinesiologia. Então, eu preciso saber, isso aqui, olhar clipes, vocês viram os meninos aqui, ah, vocês viram como eles são criteriosos? São terríveis, são minuciosos, tem que ser mesmo. Bom, eu vou pedir agora para dois professores de sucesso, que estão aí, né, ganhando dinheiro, quem sabe eles me chamam para sócio, alguma coisa, né? E eles vão rapidamente, ele vai relatar rapidamente um caso, a minha aluna tem isso, eu fiz esse exercício, estou fazendo esse exercício. E na sequência a gente vai. Tá bom, professor? Com você, com o Alisson. Então, vamos lá. Como o pessoal estava fazendo um teste de botadores... Eu te ajuto, pera. Não, tá bem, deixa ela acalmar, de cara. Eu vou apresentar para vocês um exercício no Full Roller, né? Pode deitar, Alisson. O interessante do Full Roller é que quando você coloca o aluno no Full Roller, a gente consegue melhorar a amplitude de movimento articular do ombro, né? Então, é bem interessante para os alunos que apresentam um teste de movimento em relação a isso. Então, é um exercício que eu gosto bastante para os botadores e esse eu vou apresentar um alongamento dinâmico que a gente utiliza no início da aula, tá? Para melhorar a nobilidade. Apoia as mãos lá no chão. Cotovelos 90 graus, tá? Não coloca a tensão dos ombros. Inspira, expira, faz a rotação externa dos ombros. Tenta encostar a mão lá embaixo. Isso, perfeito. Isso. E volta, faz a rotação interna. Inspira, expira. Então, essa seria uma situação de seis a oito repetições para início de aula. Se eu quiser melhorar a amplitude de movimento, eu posso fazer uma intervenção, um alongamento estático para o final da aula. Quando expira, expira, faz uma rotação externa de ombro, no caso, para alongar os rotadores externos. E aí, eu posso auxiliar aqui, ó. Inspira, entra o pedão, solta. E aí, eu posso fazer um alongamento passivo estático para o final da aula. Perfeito. Muito bom. Vocês viram, pessoal? Eita, time bomba. Eu vou te contar. Nossa, dá mesmo. Fenomenal. Muito bom. De perver. Então, simples objetivos. Então, no início da aula, dinâmica. Trabalhar a consciência corporal, mobilidade. Ok? Alisson, um exercício que você utiliza para o seu aluno. Você vai utilizar o rolo também? O rolo também. O rolo é o seu objeto. Eu tenho um aluno meu que tem bastante problemas, porque ele dirige muito. Ele viaja constantemente, ele viaja dirigindo. Então, ele é muito travado. Ele chega a andar assim, ele é bem travado. E para melhorar também, eu utilizo o full roller, né? Que ajuda na amplitude do movimento. E peço para ele fazer movimentos com a palma da mão para baixo. Aí você vai fazer movimentos para trás, alternando o braço. Isso, perfeito. Olha que fantástico. Respiração. Respiração. E no caso, se eu quiser também dar uma melhorada, um alongamento estático no final, eu pego no caso do bastão. Pegar. 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 Solta. Soltura. Solta. Soltura. Solta o ar. Lá vou atrás. Isso. Olha, fantástico! Volto mais um pouquinho, eu faço mais. Soltura. Fecho o bagnocho de novo. Muito obrigada. Tanto quer, Al. Perfeito. Muito bom, muito bom. Vocês viram, pessoal, então, dois exercícios simples, mas focados. Vocês viram, eu vi que o meu aluno tem uma rotação interna, tacou no proturso, o que eu preciso fazer? Alogar. Agora, o Alisson utilizou uma estratégia muito interessante, que é a descontração, ensinar o músculo a soltar. E a Lúcia ensinou uma técnica de consciência e controle. Volta, volta, controle. E o tempo inteiro, você como personal trainer, que não é trocador de pino, nem segurança de esteira, você está dando feedback. Você tem que ter visão global. Vocês viram como ele estava de olho? Quer dizer, é o todo e parte. Eu estou vendo o ombro, mas estou vendo a respiração. Quando o Alisson colocou, Alisson falou assim, desce o ombro. Na hora, ela já foi na intervenção. Aí você vê o nego lá fazendo e tudo torto, sem essa visão global. Eu tenho que ter uma visão do todo, da postura, e eu vou no foco, eu vou direto. Toshi, chama alguém para te ajudar? Eu vou falar para o convidado da Maria. Isso, a Dona Maria. Boa tarde. Eu vou contar um caso, na verdade, da Dona Maria. Minha aluna, ela é uma idosa, de 77 anos. Ela entrou esse ano na academia para treinar comigo. Ela, no começo, apresentava muito encurtamento. Eu vou falar, tipo a microfone, tá? Como é que eu estou controlando aqui? Ela tinha pouca mobilidade mesmo. Ela procurou a academia porque ela estava com uma autonomia muito baixa durante as atividades do dia a dia. Então, o que acontece? A gente acaba trabalhando bastante com mobilidade, auto-liberação biofacial, exercício de alongamento. E com isso, ela ganhou uma amplitude de movimento muito grande, uma mobilidade muito grande. Ela, em relatos dela mesmo, na verdade, ela vem falar que dentro de casa ela aparece outra pessoa, da outra pessoa também. As pessoas sempre comentam como ela melhorou nos atividades do dia a dia. Tanto é que ela foi viajar semana passada, que ela veio me avisar e falou, olha, há muito tempo que eu não viajava porque eu não tinha condição. não conseguia nem andar direito, não conseguia fazer as coisas sozinha. Ela veio relatar outro dia, feliz, que pegava um prato, conseguia guardar na prateleira em cima sozinha. Isso já mostra o quanto que a habilidade, a capacidade de mobilidade é importante na vida do idoso e das pessoas no dia a dia, em geral. Que bom. Então, passa para a gente, então, um exemplo de um exercício que a Dona Maria gosta. A Regina vai virar Dona Maria. Regina, não vai virar Dona Maria. A Dona Maria é ligeira. O exercício super simples que a gente faz no começo da aula, o alongamento ativo de Dona, você vai deixar o braço solto aqui, vai jogar ali lá em cima, e volta devagar. Sobe lá em cima, volta devagar. Esse é o exercício básico que a gente faz, não toda a aula, mas boa parte das aulas a gente faz, e ela vai ganhando muita amplitude com isso. A gente pode fazer também a absorção de som aqui, para a ativação das escápulas. Nós fazemos elevação lateral aqui, até o treino do ombro, mais ou menos, para fortalecer também um pouco, ajudar na mobilidade. Isso, também trabalhando a estabilidade do escápula, está vendo, o foco no trapézio, as fibras descendentes, foco na tensão dos ombros, são pontos muito interessantes. Está ótimo. E aí com ela você trabalha em pé, né? Em pé. Ela tem problema de labirintite, na verdade, e para ela ficar na posição horizontal é muito desconfortável. Aí a gente acaba trabalhando muito bem sem pé. Põe a respiração junto com os movimentos. Pessoal, um aspecto muito importante, que eles colocaram, e eu vou reforçar para finalizar nosso bate-papo, no caso do idoso. Então, sempre que possível, esta combinação do idoso em pé, sentado em pé, do que deitado, porque para muitos idosos, deitado é uma situação desconfortável, deita, levanta, labirintite e tal. E para o idoso, em pé é muito importante, porque a maioria do dia fica sentado, fica em pé. Chega lá e fica o tempo inteiro, na aula, faz rosca de eneta, sentada. Ok. O bispo vai ajudar? Um pouquinho. Então, essa é a situação dos exercícios em pé, dos exercícios sobre um dos pés. Agora, lembre-se, quando você quer mobilidade, estabilidade, cuidado para não provocar uma estabilidade, significa que fica no pé só e faz o movimento aqui. Quer dizer, um trabalho de mobilidade e está comprometendo. Nós gostamos muito do Fall Roller, e a Lúcia usou muito bem o Alisson, porque ele propicia esse aumento de amplitude de movimento. Então, eu tenho um ganho na amplitude. E claro, que como é um exercício isolado, o Fall Roller, você tem uma estabilidade lateral, mas nesse caso, não está comprometendo. Então, de alguma forma, eu estou tendo uma estimulação sensorial para ativar os músculos estabilizadores, que não vai comprometer. Agora, se você perceber que o seu aluno é tão destreinado que ele fica tentando se equilibrar em cima do Fall Roller, tira o Fall Roller. Porque aí você faz um banco supino, você faz alguma outra situação. Mas o Fall Roller é fantástico, porque como eles utilizam a liberação milfacial, já entra para mobilidade, então já entra na sequência. Nós gostamos muito do Fall Roller, assim como um acessório. É um acessório de baixo custo. Todos os nossos, aquele da equipe de personal, caminha com o seu Fall Roller, leva como acessório, é melhor do que a corda naval, não é, Lúcia? Oh, muito! Muito melhor! Bom, pessoal, e lembrando, para finalizar, respiração. Nós vamos ter uma aula específica sobre respiração. Respiração em diferentes situações de movimento, a consciência. e os autores contemporâneos da fisioterapia, da educação física, aqueles mais clássicos, não oba-oba, do autogastro calórico, todos eles são enfáticos a respeito da importância da respiração. Eu fiz há muito tempo atrás, há dois anos atrás, com a Lúcia, nós vamos retomar aquela aula de Bracing, Rolling, e Drawing, nós fizemos, está lá no nosso canal do YouTube. As pessoas não entenderam, eu estou começando a entender. Então, todos estes exercícios, viram o que eles fizeram, é importante, balanço, solta, soltura. O idoso, o que acontece? Tristeza, as perdas, sabe, o marido, o filho que não gosta mais, sabe, isso cria tensões. Lá, isso, mostrou, olha, solta, tira a tensão. O Toshi falou, olha lá, solta, balança, a luz, então veja, mobilidade, consciência, controle, respiração, descontração, soltura, o alongamento dinâmico, de consciência, o balístico, esse que o Toshi faz, é o alongamento balístico, eu posso ir e voltar, agora eu tenho o balístico, você desacelera o movimento e acelera, então é o dinâmico balístico, então lhe traz benefícios de consciência, de controle e junto com a respiração. Gente, insista com o seu aluno, ativa, tem que dedicar dois, três minutinhos por aula, pelo menos, para que você para tudo e se concentre na consciência da respiração, para que ela se torne um processo automático. Isso é uma dica final, tem estudos muito interessantes, mostrando como que a respiração, mexe na variação da frequência cardíaca, porque ela ativa o parasimpático. Então, assim, ela manda o descendente. Então, pela respiração, você ativa o sistema parasimpático, que é aquele que combate os agentes e as seleções. A gente vai muito no simpático, escreve, bam, 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 bam. Ok, mas, o ser humano precisa de mais coisas, tá bom? Obrigado por ser servido, obrigado a você, bom dia a nós, obrigado. Esse é o nosso grupo. Corta. Hã? Corta.